Vem, agora o tubarão vem, quem vai entrar primeiro nos box, deixa eu pensar, quem vai entrar primeiro nos box é a Lara, eu vou de ultrapassagem na Lara, a Lara é um leão Aí, calma, vem, bateria, 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 eu tô de olho ali, bateria, segura, segura de leve, segura de leve, segura de leve Agora é hora de buscar, agora é hora de buscar, bateria, bateria, passa todo mundo, passa todo mundo, se vira, se vira, olha aí o jogo te trava, o jogo te trava, é duro, é duro, é duro Ó, mais ultrapassagens e ultrapassagens, as ultrapassagens estão sendo feitas, as ultrapassagens estão sendo feitas Ó, bateria, bateria, já ultrapassa mais dois, eu tô falando, eu tô falando, porra, quem tem estratégia tem tudo, velho, quem tem estratégia tem tudo Ó, relaxa, agora a Lara tá em oitava, pitch, 0.47, 11 voltas restantes, a gente coloca o pneu branco, preenche, são 6, vão faltar 10, condição da peça, estratégia, estratégia É, logo é veloz, de 8 segundos, pneu branco tá aí, power E aqui, a gente vem pra essa e mais uma, pode vir de altinho, pode vir de altinho, pode vir de ultrapassagem Não, não, a ultrapassagem não dá, é alto Olha o que o jogo tá fazendo com ele, velho, olha o que o jogo tá fazendo com o nosso Potter Olha o que o jogo tá fazendo com o nosso Potter A Lara tá vindo, ó, a Lara tá vindo Ultrapassa, meu Deus, e ultrapassa, não sei como ela passou os dois Ela é bruxa, tá aí, ó, 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 vambora, 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 vambora Cara, vale lembrar que a gente largou lá atrás, né, a gente largou lá atrás E a gente tá entregando, ó, entregamos o que? Imprimimos o ritmo Nesse, nesse primeiro, nesse primeiro momento, né, ó, beleza, sem erro Pitch, ele entra com 0.13, preenche, volta 1, pneu branco, combustível tá aí, vão faltar 9 voltas Estratégia equilibrada, veloz Cara, é a hora da gente ganhar no box isso aqui, ó, é a hora da gente ganhar no box, ó Olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura Eu venho pra esmerilhar, eu venho pra esmerilhar os carros, eu venho pra esmerilhar Ideal de 9 segundos, eu venho pra esmerilhar Deixa correr, deixa correr, o Max tá em segundo Vambora, Max Caramba, o cara meteu de pneu amarelo, né, velho? El Sadar, e olha a Sassi como vem, ó, a Sassi tá ali, ó Meu Deus, ela tá de pneu branco, ela já fez uma parada e ela tá só 7 segundos atrás do Max, cara Meu Deus, esse carro da Sassi tá imparável, velho, tá imorrível, tá indefectível Caramba, velho, o carro da Sassi é muito bom, velho, é muito bom Não tem o que fazer, velho, não tem o que fazer Tá chato, o carro dela tá chato Olha aí, ó, a Lara passou E o Max saiu em nono Cara, uma hora vai cair, eu falei, velho A justiça tarda, mas não falha A gente tá correndo direitinho, é modo ultrapassagem, ultrapassagem É pra esmerilhar, é pra esmerilhar Max Potter do Brasil, ele vem ganhando posições, velho Tá aí, ó Tá aí, Lara em quinto, Max em oitavo A Lara acabou de conseguir mais uma ultrapassagem Vamos dar um foco na Lara Agora, velho Agora é fé Agora é fé É trazer, ó, já trouxemos pro objetivo Que é a primeira coisa É complicado, né? É complicado E agora é manter, velho Vê o que vai acontecer Faltam oito voltas Tem combustível Tem, tá legal Tá legal Tá legal Ó A Sassi tá abriu dez segundos já, né? Dez segundos A gente, eu acho que a gente não vai tirar esses dez segundos A gente pode, no máximo Ó, é ganhar posição com o Potter Ganhar posição com o Potter Ó Vamos abrir Vamos sair desse grupo de trás E chegar pro grupo da frente Falar hello Hello, ó Hello, hello Caramba, velho Tá rolando uma outra corrida ali Entre Sassi e Gerrard Eles tão numa outra corrida, velho Nosso carro tá ficando obsoleto, velho Nesse final de ano vai ser duro pra gente, velho Ó A Lucateli que tá em segundo O Krantz tá em oitavo Então ele tá brigando O Max tá defendendo É uma briga justa Faltam sete voltas A Lara vem Pitch nela Entra com 056 Caramba, velho Peraí Segura Segura, velho Segura a Lara, velho Tem que segurar ela mais uma volta Tem que segurar ela mais Não matamos nada Não matamos nada Relaxa Não matamos nada Aqui, ó Ó o Gerrard Ó o Gerrard Ó o drama de Gerrard O Gerrard vive um drama Ele vai pro pitch agora E a gente vai passar ele agora O Gerrard vive um drama Relaxa Ó Aqui é só tirar esse alto Só tirar esse alto Vai dar legal Vai dar legal Vai dar legal Ele faz mais três voltas com esse carro E a gente faz aqui Ó Ó o Gerrard vive um drama O Gerrard vive um drama O Gerrard vive um drama neste momento A gente só precisa manter esse carro na pista Por mais uma volta E a gente vai E a gente vai, ó lá 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 Pit stop no Gerrard Já estamos em segundo Pit stop na gente 0.02 Tá bonito Combustível Vão faltar 5? A gente tem pra 6 Tá ruim? Não tá ruim Não tá ruim Não tá ruim Não tá ruim Peça Bateria Tá na sua mão É veloz Tá na sua mão E aqui, ó Ele vem pra essa 1.05 1 a 3 Tá aí A que matou É conservador É conservador Max Potter é conservador Meu amigo Relaxa A gente vai tancar na bateria Ó Vai tancar na bateria Esse cara aqui, ó Tá todo mundo tirando pneu Tá todo mundo Ó Bateria Bateria A gente tá com uma Uma função melhor Que a do cara aqui, ó A gente vai só chegar nele, ó Vamos só chegar nele Pegou no vácuo dele Opa Opa Olha aí, ó Olha aí Eu tô falando, velho Max Potter é quarto Quarto Que beleza, velho E a SAC se abrindo E a SAC se abrindo Pit stop com conserto Pit stop com conserto Até agora Tá na sua mão Brasileirinho Não tem conserto rápido Nesse jogo, velho Não tem A gente vai passar Ela tá aqui Ela tá em algum lugar Ela tá aqui, ó Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui A gente passou ela A gente passou ela A gente passou ela Meu amigo Eu acho que a gente passou ela Menos 0.03 é F, né Calma Max em primeiro Deixa Sonha no Sonha no 0.03 Sonha Sonha Será que sonha? Não, não sonha Cara, a Lara tá em quarto A Lara tá em quarto Peraí Médio Vamos respeitar Vamos respeitar as leis Vamos respeitar Segura um pouco Segura um pouco Alto 0.00 Médio Tá bom 0.06 Faltam 5 voltas A gente vem 4 depois Eu venho É pra 6 Eu já falei Eu quero sentar o pé Pneu branco Tem condição Tem pit É veloz É 5 segundos É 5 segundos E eu não quero erro E eu não quero erro E eu não quero erro Eu não quero erro nele Tá aí É agora Tá na sua mão Segura na mão do chat Max Potter Segura na mão do chat Entrou Entrou nos box Meu Deus A Lara tá na frente mesmo Da Sassi Será que a Lara vai sair na frente De Max Potter Errou Ruim 8 segundos Mataram o homem Mataram o homem Tanto se falou Tanto se fez E jogaram o homem Pros leões Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha eles aí Vélo Jogaram o Super Max A cova dos leões Vélo O Super Max Foi parar na cova das mula Meu amigo Vélo Tá aí Terceiro e sexto Ó Tamo na frente da Sassi Mano O que aconteceu com o Gerard Vélo Da onde que brotou Esse Gerard Na nossa frente Tá ligado O que que Mr. Gerard A Sassi tá vindo A Sassi De novo ela não Cara De novo ela não Pô Pera aí Cara O que que ela tá fazendo Ela tá com o mesmo motor Com o mesmo negócio Pneu mais rápido Vai embora Sassi Vai embora Parabéns Aí a corrida é sua Parabéns Cara Terceiro Vamos tentar passar Vamos segurar Vamos segurar Segura a emoção Segura a emoção Terceiro e sexto Terceiro e sexto A Sassi a gente sabe Que não pega mais A Sassi a gente não pega mais Esse Gerard tá estranho Eu não sei que estratégia Que o bicho usou não Eu não sei que estratégia Que o bicho usou não Vamos tentar só Seguir ela Manter só Não temo o que fazer Não temo o que fazer Não temo o que fazer Ó Dá pneu Mas já tá no máximo Bicho Já tá no máximo Já tá no máximo A Sassi é um chat Com pneu amarelo Vai sofrer esse pneu Vai sofrer Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quantas voltas tá faltando É pit stop no Gerard Eu tava sabendo Tinha sangue na água É pit stop na Sassi Meu amigo De repente Consequentemente Tá aí E ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá aí Meu amigo Temos um sonho Meu Deus Pera aí 1.67 É uma depois Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Meu amigo Sonha comigo Sonha comigo O leão Max Potter Sobreviveu aí A cova Das mula Vambora Que que aconteceu Com o jogo Velho A Sassi tá em décimo Gerardo de nove Os bichos erraram alguma coisa O jogo tá maluco Não tá dando Pra trocar Com a G3X Racing O carro era ruim O piloto era pior O Box Então é só jumento E de repente Tá aí Vai se abrir A última volta Eu avisei Eu avisei Ó Tem combustível Tem pneu Tem G3X Racing Hoje tem Dobradinha Da G3X Racing Velho Tá aí Dificuldade 10 Modo realista Ele vem Era o sexto carro Era o nono carro De repente Na estratégia De Toto Gaules Ele vem E eu vou falar Eu vou falar É baixo e auxiliar É baixo e auxiliar Eles vêm É a tartaruga É a tartaruga Esmurfando Pra garantir Pra não ter problema Já tira o pé Antes É aquela corrida É usar em bolts Ele tira o pé Antes de chegar Tá aí Tá aí Na tranquilidade Sustenta Max Sustenta 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 Tá tranquilo Não vai usar Força bruta Que beleza Que beleza Que beleza Estamos aí Faça a sua festa Aqui acabou Né Aqui acabou Aqui acabou Pode usar o cebolão Pode tentar de tudo É corrida de cinco pitch É pneu amarelo Ladrão 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 Olha o Mustafa O Mustafa sempre é pronta Né Olha aí Ladrão Tá aí É o desespero Né É o desespero Tá aí Olha aí Olha aí Olha aí Chacoalha Balango Troféu A taça Tá aí Ó Meu amigo A diferença Vai para Quarenta e dois pontos Quarenta e dois pontos Velho Olha Caramba Né Devia ter pego A de um ponto Dois milhão Mas não dá Pra garantir Velho Não dá pra garantir A satisfação Já tá no topo Tamo aí Ó É menos oitocentos A gente tá O patrocinador Tá dando legal Velho Tá dando legal E agora vai entrar Um novo patrocinador Né Essa de primeiro O primeiro lugar Nesse jogo Aprende isso Velho Nunca é garantido Velho Você nunca tem Um pódio para essa equipe É um bom resultado Henrique Calara Correu com uma forma Suprema Cara Eu vou beijar esse cara Eu nunca beijei esse cara Eu vou beijar esse cara Eu nunca Eu nunca tentei esse daqui Eu vou beijar esse cara Será Ou a equipe Eu vou beijar esse cara Olha aí ó A negociabilidade da equipe Vai pro alto Mas a presidenta Aleta não gostou Ela não gostou Ela não gostou Ela ficou maluca Ela tá pistola Ela tá pistola Alô Let Ela tá pistola Ela tá pistola Cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tivemos que beijar E a negociabilidade da equipe Está em 95% Em busca Da quarta estrela Mano Se não fosse a Henrique Calara Você porra Mano Porra Fala errado Se veste torto Toda estranha É brincadeira Não tem como cortar O cabelo Fazer alguma coisa Porque ó Ainda tá no positivo Aqui ó Ainda tá rolando Alguma coisa Ainda tá rolando Alguma coisa Que dá pra ela Aí Ó Treinada para a mídia Ela tem mais 15 Negociabilidade Horrorosa Essa negociabilidade Velho Conserto do carro É Carro Essa é isso aqui mesmo Não tem o que fazer Vai ser assim Até o final Faltam 3 Pouca mídia Muita bala Em Henrique Calara Velho Infelizmente Falta Um rato feliz Na vida dela Velho Falta um rato feliz Olha Não O heliporto É pra liberar A quinta estrela Bicho A gente não tá Conseguindo nem a quarta Ainda O heliporto É pra liberar A quinta Cara A gente tá Se mantendo Vivo Né Tamo se mantendo Vivo Ó Equipe da fábrica Parada Parada É férias Né Ó Vamos botar aqui E vamos botar aqui Pra ficar tudo 100% Né Mas esse ano A gente vai liberar A galera Mais cedo Né Esse ano O Natal Vai chegar Mais cedo Até porque Você sabe Que né Vai ter gente Se indo Antes do Natal Não vai ver Papai Noel Ó Um milhão Mais 800 Tá justo Tá ligado Um milhão Mais 800 Bônus de quarto lugar Tá beleza Tá beleza Esse é por 3 corridas Dá 300 Mas é 700 É melhor esse daqui Vamos Mais um Mano A gente lucrou Não Não dá Piscininha Não dá Faltam 3 corridas A gente já tem dinheiro suficiente Pra essas 3 corridas A gente tá suave É Problema de vista Menos 4 Menos 4 Meu Deus Por quanto tempo Três semanas Nossa Tá cagada Nosso engenheiro Chefe Tem Ah cara Vai cagar Velho Problema de vista Henrique Calara Não Tá Relaxa Ó Corrida de 13 voltas É tentador Né É tentador Aqui hein Caramba Velho É quarto ou superior É quarto ou superior Velho As pés Tá tudo encaixadinho Né Quarto ou superior Não podemos fazer cagada Aqui Olha aí Cara Olha aí A suspensão A gente nem tava usando Essa Velho A gente Oxi Satisfeito Tá feliz Bicho Tá feliz Fica feliz Cara Aí Tá contente Aí ó Posição estimada na corrida Terceiro Segundo Cara A gente tá com o carro Timindo Né velho Caramba Será Terceiro e segundo Quem não arrisca Não petisca Foda-se Olha Corrida de 13 Volta Tempo limpo Nossa O pitch Eu não vi o pitch Não Mas o pitch Tava tudo 0% Não vai Não vai O pitch não tá cagado A Lara tá cagada F Devia ter dado Carro 1 Devia ter dado Meu Deus Quanta bagunça Quantas decisões Questionáveis Milão Pista B É drama Tem drama Tem drama Tem drama Se não tiver drama Não é Não é né Milão Pista B Tá aí Pneu também Branco Vambora Não Out F4 Nunca demos Out F4 Na história Desse jogo Não é hoje Que a gente vai dar Cara Olha Vambora Vambora Muita calma Nesta hora Muita calma Nesta hora Tá calma Nesta hora Né Calma Aí Vamos trazer de volta Fazer de volta Vamos de volta Beleza Né Não vai ter chuva Não vai ter chuva Aqui Não tem mais chuva 95 Tá ótimo Beleza 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 Por favor Cara Vamos deixar Esse pneu Aí Tá E o carro Aqui de Potter Está melhor Né Melhor Olha Não Gal Tô cansado Já aviso Que vou errar Sai fora Esse mesmo papinho De sempre Né Traz de volta E traz de volta Beleza 96 Melhorou Tá É pra cá Velho Isso aqui é pra cá Pra cá É tipo isso aqui Eu acho Né Tipo isso aqui Deve ser E aqui Piorou Né Não Ficou Ficou Ótimo Pra cá Então Excelente Tipo isso aqui Eu acho Tipo isso aqui Um ajuste Fino É isso aqui E vambora Olha Um salve Pro Streamer Streamer Do amor O Flame Evaristos Estamos juntos Viu Calma Trazer de volta Trazer de volta Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Tá Beleza Aí 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 Fala dele Bicho Aqui ó Já pegamos Nível 3 Nível 3 Ó E aqui ó Pimba Pimba Tá aí Cara Vambora Vambora É É aí É aí É aí É aí Esse carro aqui Tá 97 Aqui Ó Corrida de 13 voltas Não tem muito o que fazer Configuração do carro Tá honesta Conhecimento É Guru E Plala Aqui É Economia de combustível Regular de corrida É Configuração do carro Aqui está perfeita 99% Vamos ó Carregar Milão Pista B A gente Deleta E a gente Salva essa daqui ó F3 Nunca se sabe né Se a gente vai subir ou não Se a gente vai cair depois Então é sempre bom ter salvadinho né 10 a 12 Combustível tá aí Opção do carro Estratégia do piloto A Lara larga em décimo Ele larga em décimo oitavo Se a Lara larga em décimo Ele larga em décimo oitavo Não tem chuva Cara Eu vou Eu vou correr Com 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 ele velho Não vou correr com ela Eu vou correr com ela Eu vou correr com ela Eu vou manter esse médio Vamos ficar suave Vambora Ela entra primeiro Ele entra depois E fé Com fé Homens Vamos no alto Vamos no alto Não, não vamos no alto não Isso aqui vai ser cagada 12x 12x Beleza Agora vamos no alto Agora vamos no alto Ó Bateria 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 Olê Toro Aí E E Calma Calma Segura O homem é bravo Calma Calma Não Não Eu botei o objetivo De um milhão Botei Eu botei em primeiro lugar Aqui a gente Só o primeiro lugar Interessa Não tá errado não Não é Tá errado Você acha que tá errado Você acha que eu sou maluco Ah O objetivo tá errado Meu amigo Inocente demais Inocente demais Tá aqui 3x11 Tá ótimo Esse modo alto Esse modo alto Tá legal Tá legal Vambora 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 Supermax Opa Bateu 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 na bunda Bateu na bunda Do sábado Max É duro Tem que segurar um pouco Essa bateria Ó A Lara tá vindo Conseguindo Ultrapassagens Conseguindo um bom momento Ó Ó Tão segurando Ó Coitado Olha esse uso de bateria Olha esse uso de bateria Opa Opa Calma 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 Sustenta Sustenta Olha ele Olha ele Só ter calma Opa Sai da frente Marreco Sai da frente Marreco Que isso A gente tá acebolado A gente tá acebolado Que que é isso Sai da frente Tá atrás Vem gente Aí Calma Segura 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 Já estamos em sétimo O nosso carro é bom Nessa pista Essa é a melhor pista Do nosso carro Porque essa pista É só velocidade E a gente tem o melhor motor Entendeu Esse que é O espírito Da G3X Motors A gente é corredor De pista Que é velocidade Tá ligado O nosso é o melhor motor O nosso é o melhor motor Então faz sentido Tá ligado Ó Ó Ó Ó Deixa o Max Deixa o garoto brincar Velho Tá aí Milão é gostoso Velho Milão é gostoso 1.10 Pode vir Deixa no auxiliar Esse pneu Por enquanto Pra dar uma esfriada Vamos deixar no auxiliar Vai ter muito box Agora Vai ter muito box Bateria Bateria Vamos segurar na bateria Vamos segurar na bateria Essa posição Ele joga demais Ele joga demais Ele joga demais 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 A Lara já está em primeiro É pit stop 0.03 Sustenta Sustenta Vambora Senta o pau Senta o pau nele Lara Tá aí ó Médio 0.07 Tá ótimo Pneu branco Combustível Preenche Volta 1 Vão faltar É 6 pra 7 Condição da peça Bateria Estratégia Pitch Veloz Eu quero é 8 segundos Eu quero é 8 segundos Nisso aqui Eu quero é 8 segundos Eu quero é 8 segundos Não Eu vou errar Eu vou errar Segura na mão do chat Né Aqui pode vir de ataque Já Aqueles 30% Dá Pneu já esfriou Vambora Vambora Eu quero o máximo Eu quero o máximo Eu quero o máximo Tá na sua mão Mula Tá na sua mão Tá na sua mão Vambora Deu 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 Sem erro 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 E ela saindo Desfilando Ela tá desfilando Ela não anda Ai Passaram uns Será que dá o pneu laranja Pra ela Vem aqui Pitch Não tem chuva Pneu branco Combustível Vem 6 Volta 2 5.2 É a meta Tá aí Bateria 5 segundos 7 segundos 5 segundos 7 segundos Tá na mão da mula Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Vambora Max Potter Tá andando Atrás dele é o Krantz O maluco Krantz